Seja bem-vindo a mais um vídeo do Desenhando de Cabeça Alienígenas de Ben 10, aqui ó, com o poder do meu cérebro, só da minha memória, né? Ó, eu preciso confessar que teve um dia aí que eu assisti pelo menos o primeiro episódio de novo, mas eu não vi o alienígena que vai estar no episódio de hoje, que é ele, o Quatro Braços. Tem recomendação que me deixaram aí de três anos atrás, essa série mais longeva aqui do canal por enquanto, e eu acho que vocês vão se divertir hoje também, porque eu tenho certeza que vai ficar igualzinho de primeira, não vai ter nenhum erro. Então, vamos embora, galera, a gente se vê no Photoshop. Cá estamos, pessoal, com várias sugestões aqui, ó, alguns dos nomes, né, que pediram pra que eu desenhasse o Quatro Braços, mas foram bem mais do que esses, e tá ali, ó, o Eliab Santos Cantanhê de 9702, que três anos atrás foi a primeira pessoa nesse canal a pedir pra que eu desenhasse o Quatro Braços aqui. Hoje chegou o dia! Será que ele acompanha o canal ainda? Não sei. Eliab Santos Cantanhê de 9702, se você estiver por aqui hoje, por favor, manifeste nos comentários que eu vou pinar o seu comentário, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que acontece. Gente, simbora então. Quatro Braços, quatro braços. Vamos lá, desgrila. Ó, quatro braços. Quatro braços é simples. A gente sabe como é que funciona. Primeiro eu vou dar uma reduzida aqui na galera. Galera, muito obrigado a todos vocês. Vamos aqui, ó. Quatro braços nós precisamos do quê? Uma cabeça, redonda e pequena. Certo? Pescoço, forte e grotesco. Assim, ó, né? Peitoral, grandioso e volumoso. Desse jeito, muito bem. Trapézios aqui pra conectar tudo. Ombros, boludos. Aquele ombro de bola. Parece uma bola de basquete. Cintura fina. Uma cintura fininha. Pernas finas também, ó. Pernas bem fininhas. Foi da última vez que eu achei que o personagem era mais fino. Eu, eu, né? O diamante meu ficou completamente errado. É, talvez não tão finas, vai. Não tão finas. Mas eu sei que ele não tem uma grande, uma grande perna. Pô, será que tá muito exagerado? Ah, eu não sei. Vai ser assim mesmo, gente. Vocês que me aturem. É, muito bem. O pé, o pé. Eu tinha falado num outro vídeo que eu tinha certeza absoluta que o pé dele era pra ser algo assim, ó. Com dois dedos. Será que tá errado? Ai, meu Deus do céu. Será que está errado? Eu não sei. Mas vamos ver, ó. Então, algo aqui assim. É, bom. Se ele tem quatro braços, ele tem quatro ombros, né? E eu acho que o outro braço vinha aqui embaixo. Provavelmente é tipo isso, né? Agora, quando a gente for descobrir ali o que que é o que, onde que vai o que, que não tá lascado. Tá, vamos lá. Uma outra ideia que eu tinha também na minha cabeça é que ele tinha espinhos no cotovelo. Que eu posso estar viajando, eu não sei. Pô, tá ficando muito bom. Eu não sei se é... Eu não sei se é isso, mas eu tô gostando bastante. Vamos botar aqui a outra mãozinha dele, bolinhas pras mãos por enquanto. Tá aí, ó. Tá um pouco exagerado, né? Será que era isso mesmo? Bom, se eu não me engano, ele tinha uma cara quadrada embaixo. Alguém comentou aqui, né? Quem que foi que comentou? Aqui, ó. Caso Tora falou assim, ó. Duvido fazer o quatro braços, quero ver ele lembrar que ele tem quatro orelhas também. E eu tô agora assim, ele tem orelha? Ele tem alguma orelha? Eu não lembro. Muita gente comentou que na primeira temporada do Ben 10, é difícil que os personagens tenham o Omnitrix centralizado. Ele normalmente tá meio torto. E é verdade, a maioria dos personagens, né? Eu sempre coloco ele no meio do peito e não é. É em outro lugar. Mas depois acaba virando o meio do peito em outras temporadas futuras, né? Então, meio que fica trocando mesmo de lugar. E eu tô lascado pra lembrar onde é que é o quê. Mas vamos lá. Eu acho que, no geral, a anatomia dele é essa daqui mesmo. Essa mão, eu acho que a gente podia fazer um negócio assim, mais com dedos abertos, né? E, lógico, na minha cabeça... Ô, rapaz, quantos dedos tem nessa mão? Será que são só três dedinhos assim? Ou será que são quatro dedos? Eu vou com três dedos. Se não for, se não for, a culpa é... A culpa é... É toda minha mesmo. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui algo parecido pra esse lado. E nessa mãozita aqui, eu acho que eu vou fazer essa mãozita com o... El punho cerrado, ó. Não sei se os braços também estão muito compridos. É o que temos, é o que temos. Eu sinto também que ele era mais corneto ainda, sabe? Tem algo errado. Eu não sei o que é, mas tem algo errado. Mas tudo bem. Vamos lá. A roupa e a cara dele. Ai, meus colegas. Eu acho que ele tem uma calça e uma camiseta. Tipo, tipo, tipo normal, assim, sabe? Será que é normal mesmo? Eu tenho feito esse V em todos os personagens. Tipo, tem em dois. Eu continuo colocando ele. Pô, a calça nessa altura do umbigo, não, né? Vamos fazer uma calça mais alta aqui, assim, ó. Mais elegante. Eu tenho a impressão que ele tem umas mangas assim. Não, ele tem uma manguinha. Ele tem uma manguinha. Vou botar um Omnitrix desse ladinho aqui. Ok. A cabeça. Vamos dar um trato aqui na cara dele. Esse tem nariz? Ah, que nojo. Será que esse daqui tem nariz? Tem orelha? Não tem orelha. Tem orelha? Tem um espeto na cabeça? Tem um espeto? Tem um espeto. Tem um espeto. Tem. Tem uma boca grande e sorridente. Eu lembro que ele é um dos alienígenas mais bem, assim, mais bem encarados, né? Tem quatro olhos, né? Será que ele tem quatro olhos? Parece o pai da Ravena, pô. O que que é? Tá, tá. Ele tem uma faixa na cara. Ô! Tem uma faixa na cara? Gente, por que ele tem uma faixa na cara? No meu cérebro. Ah, isso aqui tá certo. Eu não faço ideia. Vamos aumentar esse queixo dele. Talvez subir um pouquinho os olhos. E com relação ao shape do rosto, vamos fazer isso aqui, assim, ó. Também sei que é pra ter aqui alguma coisa, sabe? Eu não sei se é, tipo, parte de cima dos... Bom, agora vai ser isso. Não quero nem saber. Agora eu já comecei e vai ser assim. Vai ser um negócio meio Star Trek aqui pra ele, ó. Tá ótimo. Gente, é incrível como está perfeito, né? Então, e aí a calça é preta, isso daqui é preto, isso daqui também. O resto das partes do Corpo São Verde... Ele tem luvas? Ele tem umas luvinhas? Por que que o bicho desse ia ter luva, né? Umas luvas sem dedo, assim, ó. Tem. Esse é o melhor episódio de todos hoje. Esse daqui eu não errei nada, acertei 100%. Só acerto, turma. Só acerto, só vitória. Eu vou agora rapidinho passar uma linha por cima disso, colocar umas cores base nesses lugares que a gente já definiu. e a gente vai descobrir como é que vai ficar essa versão de cabeça. E aí, Cronagon, bota uma música da hora, cara. Isso, é a hora da galera vibrar. Vibra, turma. Desenhando, uau. Nossa. Expectativa. Realidade. E aí E aí E aí E aí E tá aqui, gente, o nosso melhor episódio Eu tenho que parar com isso Eu só posso falar isso Uma vez que a gente vê a comparação Eu tô muito confiante Eu sinto que a cara dele Eu tenho certeza que vai ter o potencial de me surpreender E falar, nossa, ainda mais esquisito do que eu podia ter imaginado A roupa, eu tenho certeza que eu tô errando alguma coisa Mas eu acho que As luvas A divisão de preto e branco Alguma coisa tá certa aqui Eu acho que tinha mais preto nessa roupa É, eu não sei É o meu esforço de hoje Vamos ver, vou agora procurar as referências Vamos ver, vamos ver então Olha, tá quase, tá quase Ah, tá muito perto Tá muito perto Ah, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom Ok Vamos pegar um desses aqui e levar lá pro Photoshop de volta Vamos fazer as correções então, pessoal Olha, eu gostei Eu tô muito feliz Ele não tem um espeto na cabeça Vamos fazer daquele jeito A gente vai diminuir a opacidade desse desenho E a gente vai fazer as correções por cima Numa nova camada E a gente vai tentando chegar nesse resultado final aqui Inspirado no original Eu acertei que a faixa no meio da cabeça Eu acertei que ela existe, né Mas ela continua no queixo Dá um ar de barbicha pra ele, né E depois Quase, quase cheguei lá, né Então vamos começar a aplicar aqui essas alterações Vamos começar Eu acho que a primeira coisa Vamos fazer essa cabeça dele um pouco diferente, né Então os olhos dele, nesse desenho aqui que a gente tá vendo Eles, inclusive, ficam até coladinhos aqui do lado da cabeça, né A faixa é bem grossa no meio da cara A cara dele parece um pouco mais larga no geral, né Os óhinhos aqui E ele tem uma boquinha de Hellboy, né Olha só Eu vou fazer o meu sorrindo ainda porque eu quero E aí ele tem o rosto mais largo aqui pra cá E termina num trapézio Nossa, muito mais volumoso, né Aqui pra cima Então esse shape que a gente tinha feito aqui pro ombro Ele vai ser preenchido totalmente Na verdade a cabeça dele Se a gente for usar essa medida de ombro A cabeça dele tem que ser ainda menor Algo mais ou menos pra cá E aí sim a gente vai ter essa faixa escura pra cá O peito, eu acho que eu acertei bastante A diferença principal, eu acho, é que no desenho O peito tá vindo pra baixo ao invés de pra cima Eu normalmente gosto de fazer do outro jeito O Omnitrix, logicamente, não fica no meio do peito Eu acertei que o deslocamento era pra esse lado, né Então tem que vir aqui pra cá Tá grande, hein O Omnitrix tá enorme dessa vez O tamanho do ombro do cara, o tamanho do negócio E ele tinha braço com regata só nesses bracicos daqui E olha que interessante, tá vendo como aqui eu fiz, tipo, vários shapes, né Pra fazer o corpo dele Repara como no desenho é uma linha reta só Que vai levar a gente até lá no joelho dele Pô, eu tô muito feliz com o joelho que eles fazem nesse personagem Olha só, de novo, esse aqui que é uma solução de design Que eu já vi mais de uma vez aqui no Ben 10 Que é esse calçadinho aqui Eu não lembro onde que eu vi agora o outro Mas eu acho que eu tinha visto Panturrilhas bem quadradas As pernas grossas E se a gente for ver aqui do outro lado, né Do corpo dele, a gente também vai ter Esse caminho bem tranquilo pra chegar aqui Muito bom, muito bom Eu vou copiar aqui a solução que eles fizeram Pra fazer o pé dele ali daquele outro lado Interessante, as unhas são mais pontiagudas, né As unhas do pé dele Não são dedos quadradinhos que nem eu tinha feito A divisão aqui, olha só, o quase O nome disso é quase, gente Quase, e quase pra mim é incrível já, né E lógico, né Todo esse boneco tem uma faixa Passando pelo meio do corpo dele E chegando até ali na cintura, né Acho que essa é a maior falha do meu design aqui Eu ainda sempre me surpreendo Com o quão legal são os designs do Ben 10, gente Não tem jeito Pô, esses bracinhos aqui de baixo Eu achei que eles iam ser um bracinho assim Mas piquituchinho, piquituchinho nada Os braços são aqui também, ó Mas eu acertei que, tipo, os braços de fora Eram maiores do que os braços de dentro Pra uma questão de, né De ergonomia aqui pra ele conseguir se movimentar bem Faz sentido Ele tem as luvinhas mesmo É... vamos fazer essa mãozinha dele aberta Pra gente estudar o que tá acontecendo aqui Eram quatro dedos ao invés de três Na mão Eu errei A luva dele tem um detalhinho, ó Tem um esqueminha aqui rolando Um cortinho, né Alguma coisa assim Eu acho que eu exagerei demais nisso E ele tem o quê? Quantos espetos no braço? Um na onde eu coloquei Dois pra dentro Mais um pra fora Nossa senhora Então tá então, né Aqui eu gostei que eles fizeram os braços Menos espelhados Eu vou tentar fazer algo parecido aqui As mãos vão um pouco mais Mas vão até a altura do joelho São braços assim bem compridos Vamos fazer aqui Olha aí Maravilha Aqui só dá pra ver dois espetos Eu vou fazer meio assim Que eu tô afim Essa parte aqui do braço Piriri pororó Pô, isso aqui é bem curvadão, né Gente, que design bonito Que design bonito E esses braços aqui de fora Não é que eles são grandes Eles são grotescos No desenho ali Ele fica por cima É, faz sentido que fique por cima mesmo Já que ele tá em cima de fato Nossa senhora Um bíceps Um tríceps Um mastodonte Caramba Eu achando que tinha feito Um quatro braços grande Falei, ó Exagerei até, ó Ficou enorme E aí aqui, ó Eu gosto dessa ideia De que o braço dele Ele tem aqui, né Essa parte mais rechonchuda Mas ele tem os pulsos mais finos, né Isso dá um contraste legal Porque ele fica marombado Mas ele fica Não sei, um pouco esguio ainda Um pouco elegante Sabe, as mãos não são tão gigantescas Também ele tem a mão Ele não tem a mão gigante, né Ele tem a mão pequena até A minha mão é muito maior Do que a que tava aqui Eu vou fazer a mão Do jeito que eu desenhei Porque eu tô aqui me sentindo No direito De alterar o design de Ben 10, né Eu tô com... Opa, opa Pera aí A mão dele, ainda assim Fica em cima da mão de baixo Hum... Acho que eu entendi o que que tá acontecendo Esse braço aqui de cima Ele fica mais arqueado, né Ele fica mais... Mais assim Gente, isso daqui tá certo Eu acho que tá certo Tá, vamos lá Essa mão aqui tem que dar uma reduzidinha E vir um pouquinho pra baixo Beleza, beleza E esse bração aqui Acho que ele inteiro dá pra diminuir Só um tequinho Vamos diminuir ele um tequinho aqui assim, ó Beleza, beleza Eu acho que é isso Acho que é isso que tava errado aqui Nas nossas proporções Então, vamos botar aqui esse bração Eu vou apagar esse Omnitrix Que ele tá me enchendo o saco Certo? Desse outro lado Parece que o ombrinho Fica aparecendo aqui por fora Isso aqui não é tão curvado O jeito que eles desenham isso Mas tudo bem Vamos tacar o Omnitrix de volta aqui Muito bom E esse último braço daqui Grande e volumoso Mas acabando antes desse E lembrando que são mais dedos na mão Do que aqueles que eu tinha desenhado ali É... Eu acho que, de novo As quatro mãos dele Tem basicamente o mesmo tamanho, né? Elas não são... Elas não ficam maiores Nos braços maiores Só o braço que é maior Não a mão inteira É... Vamos fazer aqui um esquema parecido Beleza Faixa Faixa Cobre aqui por cima Vem seguindo esta alegria Caramba Deixa eu só ver a comparação das linhas Hum... Hum... Vou fazer aquele truquezinho E colocar uma cor aqui em um instante Vem seguindo esta alegria 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 E agora sim, pessoal, a minha versão de cabeça do Quatro Braços e a com correções aqui na direita. Puxa vida! Esse aqui eu senti que deu pra aprender bastante e foi um dos que eu mais cheguei perto, eu acho, hein? Ou não, não sei, mas me digam aí vocês nos comentários se vocês curtiram. E já deixa a sugestão do próximo personagem aí, o próximo alienígena de Ben 10 pra eu fazer, pra gente concluir de uma vez por todas. Queria agradecer aqui todo mundo que fez a listinha pra mim de quais estão faltando ali, né? Um que eu tô com muita vontade de fazer, inclusive porque ele tem duas versões, eu queria ver se eu consegui acertar as duas versões, é o Fantasmático. 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 Eu não sei. É esse aí que parece o Beetlejuice ali virando o avesso. Eu queria muito fazer ele também porque eu sei que ele vai me apresentar dois desafios, né? O vídeo de hoje é isso daí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder esse e outros conteúdos que tem a ver com desenho, pintura, digital, um monte de coisa. Se você não conhece os meus cursos, dá uma olhadinha no brushrush.com.br. Eu fiz um monte de curso lá e tô fazendo mais um pra esse ano. Tem muita coisa legal rolando lá. Inclusive, o meu pacote gratuito de brush, você pode baixar lá no brushrush.com.br. Me siga nas outras redes sociais e a gente se vê em breve, pessoal. Valeu, muito obrigado. Falou!